Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, aí ó o cachorro que ele faz no negócio, oxi, os adesivos da oxi, sentiu o cheiro da carne, né, danadinho de cachorro. Então é isso aí, você vai filmar, Saulo? Por favor, tá lá na minha mesa, ó, deu certo Roberto? Oxi, o cara fica pôndo pânico em mim, mano, então é isso aí, acabamos de montar, aqui é uma XJ6, escapamento de 2 polegadas e meia em aço carbono, ele vai com um abafador interno e um DB killer, ah tiozão, o que é DB killer? DB killer na verdade é uma flauta, né, removível, ó, ABS. O cara tem 15 mil quilômetros só, tá novinho, ó, é isso aí, essa berra aí, mano, ó, os vizinhos choram, então vocês podem comparar aí, tá um vídeo atrás do outro, né, o vídeo anterior era esse, é o da Hornet, começo do escapamento, a bandeira do braço, ah, dia do trabalho, a velha e boa XJ, eita, nós, vai, vamos ter, vai, vai, vamos ter, Eita puta! Brabe, sim, meu! É, pra ela bem, mano! Que rouco da porra, mano! O que vocês acharam da XJ Turbo? É, filho! É o Mercedes, dois escapos! Vai, porra! Aí ele põe o dedinho na orelha, porra! Aí, sim, mano! Então é isso! Ai, caralho! A fumaça é da tinta, então o único inconveniente desse escapamento é esse! Ele não segura a tinta, beleza? Então é isso aí, XJ6, duas polegadas e meia! Obrigado pelo rolê, mano! Cuidado com a valeta! Eu caí dentro dessa valeta outro dia! Eita, porra! É! A fumaça é da tinta, tá? Então é isso aí! Mais um rolê de XJ! Obrigado pelo rolê! Uma tinta novinha! Tem 15 mil! Zero! Valeu! Então é isso aí! Valeu, rapaziada! Firmeza total! Até o próximo vídeo! Até a arrancada de amanhã! Aguarde! E aí E aí E aí Fui